Olá, você comprou uma antena VHF e quer transformar ela em Dual Band, ó, segue aqui, nós vendemos só a haste aqui, tá, ó, Dual Band, tá, sintonizada aqui para a faixa de PY, de 144 a 148 e de 420 a 455 MHz, tá bom, gente, ó, ela oferece aqui o ganho de 1.5 dB em VHF e 5,5 dB em UHF, tá bom, gente, você pode usar aí do seu HT, seu rádio móvel aí, basta trocar aqui o conector, tá, temos um aqui instalado, deixa eu ver aqui se eu acho, aqui ó, ah, tá aqui, ó, tem uma haste aqui, ó, uma instalada aqui, tá vendo, só troca aqui, desrosquei aqui o conector, puxa a haste e coloca uma Dual Band aqui, ó, tá, ó, produto de alta qualidade aqui, feito para durar, tá bom, gente, é isso aí, ó, bom, espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí, ó, tá bom, ó, produto de alta qualidade aí, tá bom, se desejar também vendemos ela completa, tá, ó, aqui, ó, vai completa aqui, só que vai com o nosso kit aí, nós colocamos um aço maior aí, ó, mais, bitola mais grossa aí, tá bom, ou se você quiser usar uma antena comum aqui, vai essa daqui, ó, tá bom, espero ter ajudado aí, tá, ó, gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui, ó, tá, sempre produtos de alta qualidade aí, para rádio amador, PY, PX, sistemas celulares, tá, e qualquer dúvida, deixa sua pergunta aqui no campus de comentários aqui embaixo aqui, será um prazer poder ajudar, tá bom, ó, produto de alta qualidade aí, ó, feito para durar aí, ó, com vendas exclusivas aí no link, tá, e é isso aí, ó, raça, ó, inoxidável, feito para durar, e tem um link para compra aqui embaixo, aqui no vídeo aqui, ó, você vai achar aqui embaixo, aqui no comentário, aqui embaixo, aqui lá embaixo, lá na descrição, o link para compra aí, se desejar, tá bom, um abraço a todos aí, muito obrigado por você perder um pouco do seu tempo aí, por ver nossos vídeos, tá, e é isso aí, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, a antena Dual Band, 1.5 dBi aí em VHF, e 5,5 dBi em UHF, 424,55, e 1.44 aí, até 1.48, 4.9 aí, em MHz, um abraço a todos aí, e até a próxima aí, muito obrigado, hein, tchau, tchau. Aqui é um kit de polo aqui, tá, uma antena de polo aqui, uma antena colinear, Dual Band, aqui ó, alta cobertura aqui, é isso aí, um abraço, até a próxima aí, tchau, tchau.